porque o INCRA já tinha dado andamento no processo deles lá. Só que, conversando com os vizinhos, isso é coisa já de 30 anos. Aí o que eu fiz? Eu tenho alguns conhecidos aqui, inclusive o nosso engenheiro lá da obra da Chaca, ele é aparentado do prefeito. Eu então sentei com o prefeito para poder ver como eu poderia fazer. Aí o prefeito falou, Alexandre, olha, no momento eu não posso fazer nada, isso foi recente agora, deu um mês mais ou menos. Ele falou que eu não posso fazer nada, só quando eu ganhar de novo, a partir do dia 9, eu acho, ou 6 de outubro, que eu posso te ajudar nisso aí. Porque ele está afastado na época de eleição, né? Ele falou que eu não posso fazer nada de licitação, sei lá, ele deu a desculpa dele lá, ele falou que ele não pode mexer com essas coisas de INCRA agora. Aí ele falou, ele teve que falar o nome do documento, eu não estou lembrado. Que é um documento que reconhece a gente como proprietário, né? E manda para o INCRA esse documento. Então o INCRA faz o desmembramento do INCRA e dá o título para a gente. Ele falou que já fez mais de 4 mil títulos desse aqui na cidade, nesses 4 anos que ele está aqui, entendeu? Porque supostamente ele valoriza isso e tudo mais, etc. Aí ele falou assim, eu vou fazer isso para você, né? Só naquela tua região lá deve ter mais de 200 famílias nessa tua situação. E eu vou fazer isso aí. Só que eu não posso fazer agora, né? Eu posso fazer depois do dia 6 de outubro. Então eu ganhando, dando certo, pode contar comigo. Só que assim, sei lá, confiar em conversas de político é meio complicado, né? É complicado. É verdade. Às vezes eles podem ajudar em nada. Precisa tomar cuidado. Eu sou muito da gente resolver as coisas por conta própria para não depender de ninguém e não ter ver favor, não é isso? Né? É, com certeza. O que eu faria no caso de vocês? Com muito carinho. O contrato foi feito, ele foi feito de forma equivocada, né? Poderia ser feito um aditivo, alguma coisa assim. Mas dá para aproveitar o contrato. Para os próximos negócios que vocês vão fazer, se Deus quiser vocês vão fazer muito, e ganhar um amigo aqui, o professor Júlio, para ajudar, para que o negócio seja seguro sempre, é só me procurar, os próximos vocês fazem direitinho. Vocês são direitos possessórios e afins com cláusula de soma de posse. Quem falou isso falou bobagem. Mesmo que o imóvel seja da União, Estado, Município, dá para fazer uso capião do domínio útil. Se você digitar no Google hoje, uso capião do domínio útil, você vai ver quantas decisões tem. O que é isso? O imóvel, se for considerado público, se for público, você consegue fazer uso capião, fazer uma anotação na matrícula do domínio útil. Você só não consegue fazer isso quando é um imóvel destinado ao uso social. Então, seria um imóvel, uma escola, um hospital. Mas é diferente, o caso é rural, né? Então, não tem nem o que falar. Então, é possível fazer uso capião nesse caso, sim, e principalmente do domínio útil. Na verdade, o que você ouviu é de tremenda ignorância e completamente desatualizados. É fogo. Eu falo para os meus alunos, né? O pessoal sabe cobrar e cobrar caro. Mas resolver os problemas, ninguém sabe, né? Quer cobrar, né? Porque virar para você e falar, não, não dá para fazer. Que absurdo, né? Demonstra uma desatualização tremenda, né? É, eu fiquei, a gente ficou no impasso, doutor, porque a gente está disposto a correr atrás e tirar todos os documentos que a gente precisa, né? A ITR, a inscrição de produtor oral, CCR e tudo mais. E a gente não fez nada, vamos dizer, até agora, porque a gente foi mencionado para a gente que não tinha como fazer, né? O rapaz do ITR lá. Então, assim, como ele está lá dentro e mexe com isso, e foi uma indicação de um conhecido, a gente ficou meio assim, meu Deus, e agora, né? Aí eu pesquisando um vídeo no YouTube, eu vi um vídeo do senhor falando que dava para fazer e tudo mais. E foi onde, né? Conversei com minha esposa e falei, ah, vou entrar em contato com ele para... para eu se conseguir tirar a vida dessa situação. As pessoas complicam as coisas, né? Foi feito o contrato errado, tudo bem, dá para consertar. Mas se tivesse feito o contrato certo, se são direitos processórios, era mais fácil para vocês regularizar. Nós conseguimos regularizar um imóvel hoje em dia através de formas judiciais, que é o uso campeão. Não é demorado, hoje tem uso campeão que tem durado um ano, um ano e meio. Esse negócio que o uso campeão é demorado, não é verdade. Isso é quem não é da área, quem não mexe, né? Ação demorada, ela é demorada quando fora é ruim. Qualquer coisa que bater ali vai ser demorada, porque o juiz, a juiz é incompetente, não quer trabalhar. Então, é outro problema. É mais do sistema brasileiro. Mas você pode fazer o uso campeão judicial. Nesse caso, dá para fazer extrajudicial, só que teria que ter alguns detalhes, senão só perde tempo e dinheiro. E dá para regularizar esse imóvel através de REURB, que é a regularização fundiária. Você dá entrada na prefeitura, na comissão de regularização fundiária, se for uma prefeitura séria, que tem essa comissão, porque a lei obrigou as prefeituras a criarem as comissões de regularização fundiária. Infelizmente, no Brasil, tem prefeitura que não criou, ou pior, criou de fachada. É onde alguns prefeitos colocaram parentes, amigos, fez cabide de emprego e não funciona. Aí não dá para usar a REURB. Mas, quando possível, a REURB é um bom negócio, sim. Dá para regularizar. Dá para regularizar. Essa pessoa que vendeu para vocês o imóvel, vocês têm contato com ela ainda? É fácil esse contato? Como que é? É minha cunhada. Sim, então tem jeito. Se bem que eu ouvi um negócio de uma aluna aqui, eu vou falar para vocês, mas é brincadeira, hein? Se cunhado fosse igual, não começava a concurso, né? Pois é, minha cunhada, né? Brincadeira. É brincadeira, senão a cunhada vai ficar brava de coisa. Minha esposa vai ficar brava. O marido veio a falecer, né? Então, o filho estava fora e tudo mais, e decidiram vender, né? E a gente já estava, na época, procurando terreno para comprar, e deu certo, né? A gente comprou dela. Eu oriento vocês fazerem o quê? Já que vocês fizeram isso, já da cunhada, dá para fazer um aditivo. Dá para fazer um aditivo. Ela poderia assinar uma sessão de direitos possessórios para corrigir esse contrato que alguém orientou errado, orientou mal, né? A cunhada, quantos anos de posse ela tem? Ela deve ter uns 4, 5 anos. Uns 5 anos, aproximadamente, lá, né? 5 anos. Só que, assim, os terrenos aqui, doutor, é tudo passado, assim, e de boca, sabe? A maioria não vai nem no cartório. É um papelzinho só, assim, falando que é meu, o tanto que o vizinho quer me vender o terreno dele, e está no nome ainda do antigo dono, que já está botou, acho que, há 15 anos. Só para o seu tributário. É que, na verdade, no Brasil é assim, né? Principalmente imóveis rurais, vai de boca, vai encontrar de gaveta, e vai que vai, né? É, ninguém vai em cartório, quer gastar dinheiro com cartório, acha que não tem necessidade, entendeu? Aqui no Maranhão é um pouco, assim, meio atrasado sobre essa questão, sabe? Até propriedade na cidade mesmo, até hoje nós temos uma casa à venda que tem escritura. Nossa! Não tem. A cidade inteira é invasão, é pós. E a gente contar isso para as pessoas, tem gente que não acredita, né? É coisa de louco, mas, infelizmente, né, desse jeito para cá é costume, como tem hábito, como na rua. Quando a gente fala de São Paulo, Rio de Janeiro, da Bahia, muda muito, não. Ainda mais em imóvel rural, né? Ou ele é irregular, ou ele é híbrido. Parte, 20% está regularizado, o restante não está. Tem muito isso também. Eu oriento vocês, se vocês quiserem, faz o aditivo. O que é esse aditivo? Aditivo contratual. De sessão de direitos processórios e afins. Por um lapso, no dia tal, data tal, fez constar, compra e venda. Mas, na verdade, a transação é de sessão de direitos processórios e afins, com cláusula de posse. Onde quem está vendendo, tem mais de 5 anos de posse. Ou seja, vocês consertam o contrato anterior. Se não desse para consertar, ia fazer o que tem. Como dá para consertar, porque tem contato, eu oriento fazer, consertar direitinho. Por quê? Ajuda muito o uso campeão de vocês, para vocês ganharem. Esse uso campeão, é um uso campeão que eu falo, que é mais complexo. Não pode ser copia e cola na internet. Porque é um uso campeão que vocês vão usar, a tese da soma da posse, e vão utilizar a tese do domínio útil, para se tornarem possuidores, com garantia de domínio útil. Esse é o termo. Isso é uma tranquilidade, porque ninguém mexe com vocês. Vai constar na matrícula, uma averbação, de uma sentença judicial, de uso campeão de domínio útil. Se vocês forem vender, vocês vão vender o quê? Também a seção de lei que possuessório de domínio útil, só que de uma forma regular. Então, ajuda muito vocês. O uso campeão, nesse caso, é para regularizar o domínio útil, e também para defender vocês, porque o uso campeão, ele pode ser utilizado com matéria de defesa. Entendi. Aí, a gente, pegando esse uso campeão, fazendo esse uso campeão, a gente consegue, no caso, também tirar a escritura do terreno? Deixar tudo documentado certinho? Nós, brasileiros, nós temos uma mania, né? Ah, eu quero a escritura. O que é a escritura? É o registro, no cartório de imóveis. A escritura pública, esse termo, na verdade, a gente usa como registro, mas não é registro. A escritura pública, ela é feita pelo tabelão de notas, para a gente conseguir registrar, vai conseguir o registro, numa transação imobiliária normal, né? De um imóvel regular. Nesse caso, nós vamos conseguir uma sentença judicial, para registrar ou averbar na matrícula, para vocês se tornarem proprietários, de domínio útil. Entendeu? Entendi. Você mandou aqui o contrato, não foi? Você mandou? Não, eu não mandei. Você consegue mandar para mim? Deixa eu, posso olhar esse contrato? Sim, pode. É porque a nossa ideia, doutor, é poder trabalhar com recursos de banco, sabe? Nos projetos que a gente está fazendo lá. Porque a gente está fazendo tudo, com recurso próprio, né? E hoje em dia está tudo muito caro. Então, como a gente, graças a Deus, tem condições e limites disponíveis em banco, para poder fazer os projetos que a gente quer fazer, a gente precisa, infelizmente, de um simples papel que fala que é nosso. Entendi. Para poder aceitar como garantia, né? Exatamente.